Olá, chefinhos! Como vocês sabem, eu adoro trufas, né? Já trouxe aqui pra gente comemorar, né, o nosso Natal e agora já vou trazer pra vocês pra quem quer fazer o ano novo Quem quer, gente? Eu, 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 eu! Vai ficar uma maravilha! Vamos lá às trufas de chocotone! Olá, chefinhos! Aqui eu tenho o chocotone delicioso A gente vai aqui, ó, fazer assim, despedaçando ele todo E agora aqui a gente vai colocar mais ou menos umas meia xícara, tá? De doce de leite Claro, se você achar que precisa de mais, você vai colocando Daí a gente mistura tudo assim, tá? Para que tudo fique do mesmo tamanho, nós vamos utilizar, tá? Uma balança Aí eu vou aqui untar as minhas mãos com a margarina Daí a gente vai pegando um pedacinho aqui Vamos colocar Vamos fazer O tamanho de 30 pra todas, tá? Aí a gente dá uma enroladinha aqui Chefinhos, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ativem o sininho Vamos lá! Ó, aqui estão nossos enroladinhos, né? Do chocotone com doce de leite Aí aqui agora, a gente vai colocar um pouco de chocolate Depois a gente bota o silicone, tá? E a gente coloca depois Vamos levar ao congelador Tirei do congelador E a gente vai tirar o cipar Não importa se ficar feio assim, porque a gente vai rechear por dentro Então ninguém vai ver E a gente vai colocar o tom daqui, tá? E a gente vai levar ao congelador novamente E aí, chefinhos, comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa receita E qual é a próxima receita que vocês querem para o canal Agora vamos pra aquele momento? Degustação! Eu já parti essa delícia que eu não aguento, não Então vamos logo pra aquele momento de degustação que todo mundo adora Eu, então Nossa! Meu Deus! Hum! 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 Sensacional! Muito bom! Faço na casa de vocês Pra ano novo Pra Páscoa Pra que dia que você quiser Tá ótimo! Beijinhos E até sexta-feira Hum! 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 Hum!